Vai valer a pena, nada acontece por acaso em nossas vidas Tudo acontece pela permissão divina, vai valer a pena Você se lembra aquela dracma perdida, naquela casa já não tinha alegria Mas valeu a pena, valeu a pena, vai valer a pena Toda essa busca, esta aflição e este pranto E as várias tentativas e esses desencontros, vai valer a pena Ainda que ninguém em ti mais acredite, nem as fé irmão insista Vai valer a pena, vai valer a pena As madrugadas que você passou em claro, se sentindo derrotado Buscando em Deus uma saída, pra sua vida Vai valer a pena, vai valer a pena Você vai ver que nada disso foi em vão Vai valer a pena Eu profetizo o milagre em sua vida E determino a cura pra tuas feridas E a alegria que reinava em sua casa Está voltando pra você Deus vai restituir os teus sonhos perdidos E vai te honrar diante dos teus inimigos Se você crer, levante as mãos e tome posse E comece a receber Eu profetizo o milagre em sua vida E determino a cura pra tuas feridas E a alegria que reinava em sua casa Está voltando pra você Deus vai restituir os teus sonhos perdidos E vai te honrar diante dos teus inimigos Se você crer, levante as mãos e tome posse E comece a receber Vai recebendo de Deus nesta noite Você que entrou aqui nesta noite Você não vai sair Da mesma maneira que entrou Mas você vai sair diferente Porque o Senhor está neste lugar Ará, abadá, suíde, ele é abadá E aleluia Aleluia Vai valer a pena As madrugadas que você passou em claro Se sentindo derrotado Buscando em Deus uma saída Pra sua vida Vai valer a pena Você vai ver que nada disso foi em vão Vai valer a pena Eu profetizo o milagre em sua vida E determino a cura pra tuas feridas E a alegria que reinava em sua casa Está voltando pra você Deus vai restituir os teus sonhos perdidos E vai chorrar diante dos teus inimigos Se você crer Levante as mãos e tome posse E comece a receber Eu profetizo o milagre em sua vida E determino a cura pra tuas feridas E a alegria que reinava em sua casa Está voltando pra você Deus vai restituir os teus sonhos perdidos E vai te honrar diante dos teus inimigos Se você crer Levante as mãos e tome posse E comece a receber Se você crer Levante as mãos e tome posse E comece a receber Se você crer Levante as mãos e tome posse E comece a receber Aleluia Receba nesta noite Aleluia a sua vitória Aleluia Amém Jesus Glória a Deus Glória a Jesus Deus abençoe Irmã Mayude Deus abençoe a senhora Lindo louvor de adoração Ao nosso Deus Convido toda a igreja a estar em pé Nesse momento Para uma leitura da palavra Do Senhor Enquanto os irmãos se posicionam Quero cumprimentar A toda a nossa audiência Pelas rádios Também pela TV Gideões Todo o sistema Gideões Transmitindo esse culto De adoração Ao nome do Senhor O culto hoje É com a participação Do círculo de oração Monte Sinai As irmãs Estarão dirigindo aqui Os trabalhos dessa noite E o nome do Senhor Será glorificado Amém Graças a Deus Que chegamos Nesse santuário Abra sua Bíblia comigo No livro de Salmos De número 67 67 Salmos de número 67 Um salmo Para nossa meditação Glória a Jesus Glória a Jesus Deus seja louvado Pela vida dos irmãos Que vieram ao templo Os irmãos que não puderam Mas vão receber da mesma forma A bênção de Deus Através do rádio Através da internet Todos encontraram Amém Assim diz Que Deus tenha misericórdia de nós E nos abençoe E faça resplandecer O seu rosto Sobre nós Para que sejam Conhecidos na terra Os teus caminhos A tua salvação Entre todas as nações Louvem-te os povos Ó Deus Louvem-te todos os povos Exultem E cantem de alegria As nações Pois governas os povos Com justiça E guia as nações Na terra Louvem-te os povos Ó Deus Louvem-te todos os povos Que a terra Dê a sua colheita E Deus O nosso Deus Nos abençoe Que Deus Nos abençoe E o temam Todos os confins Da terra Você pode levantar De gratidão ao Senhor Não começa pedindo não Começa adorando Começa agradecendo Pela vida Pela salvação Pela libertação Pelo dia de bênção Estamos aqui Estamos protegidos Estamos guardados Na presença do Senhor Nessa primeira oração Agradeça ao Senhor Aleluia Que tenhamos um bom culto Na presença do nosso Deus Quero cumprimentar os irmãos Nosso grande Grande, grande, grande gratidão Porque o Senhor Fizeste tudo por nós Senhor Senhor Derramaste o teu sangue Na cruz do Calvário Deste-nos o direito De estarmos a tua casa Agradecidos a ti Senhor Reconciliados contigo Senhor Tu nos abriste o caminho E nós temos liberdade Nós podemos adentrar Ao trono da graça Sem ter do que nos envergonhar Porque o Senhor é bom E a tua misericórdia dura Para sempre Deus vem estender a tua mão Sobre a tua igreja Esta noite Esta reunião Senhor A qual nós estamos participando Nós estamos contribuindo Senhor As irmãs que oram As irmãs que buscam As irmãs intercessoras As irmãs que são colunas A tua casa Cheias do teu Espírito Santo Vocacionadas pelo Senhor Para transmitir Senhor Jesus querido A tua palavra O som do teu Espírito Santo Nesta noite Usa Senhor A nossa líder A irmã Salma Usa ela com autoridade E com poder e graça A cada irmão A cada irmã Que faz-se presente Nesta noite Jesus Nós cremos Senhor Na porção do teu Espírito Derramado Nós cremos No mover do teu Espírito Santo Nós cremos Na salvação de almas Nós cremos Nós cremos Na cura divina Nós cremos No batismo Com o Espírito Santo Nós cremos Que o Senhor É Deus poderoso E por isso Senhor É que nós já te agradecemos Louvando E bendizendo Teu nome Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Podeis assentar Irmãos Aleluia Glória a Deus Mais uma vez Nós estamos reunidos Como o pastor Wesley Já disse Com a participação Do ciclo de oração Monte Sinai Nós louvamos a Deus Porque estamos aqui No culto passado Eu não pude estar Mas eu escutei Eu não deixei de escutar De ouvir Foi o irmão Wesley Que pregou No culto passado Uma mensagem maravilhosa Maravilhosa Então nós sabemos Que Deus é bom Ele está presente E essa noite Não será diferente Se você abrir O teu coração E dar liberdade E o Senhor vai operar Na tua vida E na vida da igreja Deixa Deus te usar Agora nesse momento Nós vamos ouvir Os louvores da harpa cristã A irmã Lisiane Vai cantar Não sei se ela convidou A Keila Para cantar contigo Pode ser? Vem a irmã Keila Cantar A irmã Keila Está ajudando sempre Nozinho da harpa Sim A irmã Salma Está pedindo Que as irmãs Da diretoria Assentem aqui Nessa primeira carreira Por favor Todas as irmãs Que são da diretoria Podem vir Inclusive a irmã Lídia Que é uma das nossas Companheiras de oração Pode vir aqui também Irmã Lídia Vem aqui junto A irmã Márcia Aqui faz companhia Para a irmã Aqui na frente Pode vir Todas as irmãs Que são da diretoria Obrigada irmãs Glória a Deus Quero saudar todos Com a paz do Senhor Amém Quantos adoradores Temos essa noite Queridos Estamos felizes Por mais essa oportunidade Que o Senhor Tem dado a nós Ele escolheu Eu e você Para aqui estar Esta noite Então vamos adorar a Ele Muitos as vezes falam Senhor dá-nos um culto Mas na verdade É nós que oferecemos Um culto a Ele Porque Ele merece Toda a honra Toda a glória Aleluia A paz do Senhor Irmãos E nos 151 Fala Jesus querido Glória a Deus Aleluia Fala Jesus querido Fala-me hoje sim Fala com Tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra Tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra te servir Amo-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Vencedor para sempre Vem te enche-me por Fala-me cada dia Sempre eterno tom Ouvindo a voz eu quero E neste mesmo som Para teus filhos Fala pelo caminho bom Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quererão consagrar-se Para suas vidas Obedecendo a Cristo E com fervor o amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Vem te enche-me suavemente Amo-me cada dia Sempre eterno tom Ouvindo a voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me Tua vontade E a Tua santa greia Deixa-me gloriar-te Quero a Te louvar Cantar alegremente E sempre Te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Vem te enche-me suavemente Vem te enche-me suavemente Fala-me cada dia Sempre eterno tom Ouve Tua voz eu quero E neste mesmo som Vem te enche-me suavemente Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Vem te enche-me suavemente Fala com muito amor Fala-me cada dia Sempre eterno tom Ouve Tua voz eu quero E neste mesmo som 311 na continuação Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus salvou-me do mundo Ele é tão doce Ele é tão doce pra mim Amor inteiro profundo Com Sua graça sem fim Quando ia eu no deserto Sem gosto, paz e sem luz Ele buscou-me por certo Tem que achou-me, Jesus Jesus, Jesus Tu és meu salvador Jesus, Jesus Só que eu serei, Senhor E ao fim da minha carreira E ao fim da minha carreira Receberei galardão Jesus de Saron é a rosa Lírio suave Lírio suave é pra mim Ele é a rosa preciosa Onde há gozo sem fim É da manhã a estrela Na noite escura sem luz Ele é a rosa preciosa Tenho doçura em vê-la Pois ela é meu Jesus Jesus, Jesus Tu és meu salvador Jesus, Jesus Só que eu serei, Senhor Nascendo a mãe verdadeira Que amei Tua mão E ao fim da minha carreira Receberei galardão Na manjedoura nascendo No mundo só batalhou Em meu lugar padecendo Sangue que por mim derramou Ressurgiu da sepultura Sumindo a destra de Deus Olha que lindo Breve virada as alturas Descendo em nuvens nos céus Louve a Ele Jesus, Jesus Tu és teu salvador Jesus, Jesus Só que eu serei, Senhor Nascendo a mãe verdadeira Que amei Tua mão E ao fim da minha carreira Receberei galardão Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Tu és teu salvador Jesus, Jesus Jesus, Jesus Só que eu serei, Senhor Nascendo a mãe verdadeira Que amei Tua mão E ao fim da minha carreira Receberei galardão Que maravilhoso, né irmãos? Nós louvamos ao Senhor com a alma Sentimos a glória do Senhor Jesus está presente neste culto E nós agradecemos a Deus Agora nós vamos ouvir uma leitura Pela nossa irmã Lenira E após a irmã Lenira fazer a leitura A irmã Bete Bastos Estará fazendo uma oração E eu quero pedir para a irmã Olga No final do culto Nos aguardar Que eu preciso falar com você, tá? E a irmã Madreite A irmã Madreite Espera que eu preciso falar com vocês Aleluia Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Amém, amados? E convido vocês a abrirem a vossa Bíblia Juntamente comigo No livro de Hebreus Aleluia Capítulo 11 Muito conhecido Aleluia Amém? Versículo 1º Até o 6º Diz a palavra do Senhor Ora A fé é o firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se vê Porque por ela os antigos Alcançaram testemunho Pela fé Entendemos que os mundos Pela palavra de Deus Foram criados De maneira que aquilo que se vê Não foi feito do que é aparente Pela fé Abel ofereceu a Deus Maior sacrifício do que Caim Pelo qual Pelo qual alcançou testemunho Que era justo Dando Deus testemunho Dos seus dons E por ela Depois de morto Ainda fala Pela fé Enoque foi Transladado Para não ver a morte E não foi achado Porque Deus O a transladara Visto como antes Da sua transladação Alcançou testemunho Do que agradara a Deus Ora Sem fé É impossível Agradar Porque é necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Creia Que Ele existe E que é galardo A dor Dos que o Buscam Mambete orando Aleluia Glória a Deus Aleluia Os que confiam No Senhor São como os montes De Sião Que não se abala Mas segue firme Para sempre Senhor nosso Deus E Pai Todo poderoso Criador dos céus E da terra Aqui tem um Povo reunido Que confia em Ti Confia na Tua obra Confia no Teu poder Confia Senhor Nas Tuas misericórdias Que nós viemos Nos reunir De render-te honra Glória Louvor E adoração Tu venha Te encontra A necessidade De cada vida Que está neste lugar Tu venha Abençoar Tu venha Derramada Tua unção Tu venha Vivar Pai A Tua obra Tu venha Restaurar Aquele que está Caído Que está Abatido Que está Amagoado Tu levanta Senhor Jesus Porque Tu tens Perdão Tu tens Desejo Que o homem Se coloque Que nós seres Humanos Nos colocamos Na Tua presença Senhor E buscamos Na Tua misericórdia A fé Senhor Uma fé Inabolável Senhor Jesus Nós estamos Na Tua presença Crendo em milagres Que Tu vais Operar milagres E maravilhas No nosso meio Que Tu vai Operar Senhor Jesus Em nossas vidas Vai ungir O pregador Essa noite Vai ungir A cada vida Que chegar Nesta tribuna Visita os lares Pai Visita os lares Visita os lares Senhor Jesus Onde chega Senhor Jesus Este culto Com as Tuas mãos De poder Abençoa Renova a força Do que está caindo Senhor E dai da Tua Graça Abençoa Unja e usa O Teu povo Pai Nas Tuas mãos Em nome De Jesus Amém A paz do Senhor Querida igreja Podês tomar assento Está lindo Está maravilhoso Você já sentiu A presença Do Senhor Aqui esta noite? Com certeza Porque Ele Se faz presente No nosso meio O Senhor Habita no meio Dos louvores E nós aqui Estamos esta noite Para render graça Render louvor A Ele Porque Ele é digno E Ele é merecedor De toda honra De toda glória E todo louvor Nós devemos Agradecer a Deus Como o irmão Wesley Falou Às vezes a gente Já se ajoelha Pedindo É tanta necessidade Mas nós devemos Ser gratos Ao nosso Deus Porque é um privilégio Nós poder estar aqui Esta noite Quando os muitos Amanheceram Mas não anoiteceram Mas nós aqui estamos Para louvar O nome santo Do Senhor Eu convido A irmã Adriana Para louvar Ao Senhor Com um de seus hinos E logo após A irmã Adriana O círculo De oração Já se prepara Para estar também Louvando Adorando ao Senhor Com louvor E você também Tem um carro Irmão Na placa MKB 9.1.21 Os faróis Estão acesos Você que é Proprietário Desse carro Vá lá Para não ter Que empurrar Após o culto Eu cumprimento A amada igreja Com a paz Do Senhor Amém Aleluia O Senhor Está aqui Nesta noite Só Deus Sabe Como estou E o meu pranto Ele vê Ele conhece A minha dor E a causa Desta Enfermidade Sozinho Sei que não estou Quando os recursos Se acabam E o homem Nada pode fazer Estou esperando Estou esperando Um milagre Deus vai além Da medicina E o impossível Vai fazer O meu milagre Vai chegar Pela fé Eu posso Crer E descansar Sei que o meu Redentor Ele vive Posso descansar Posso descansar O meu milagre Vai chegar E descansar Sei que o meu Redentor Ele vive Posso confiar Posso confiar Quando os recursos Se acabam E o homem Diz que não E o homem Nada pode Fazer Estou esperando Um milagre Deus vai além Da medicina E o impossível Vai fazer O meu milagre O meu milagre Vai chegar Pela fé Eu posso Crer E descansar Sei que o meu Redentor Ele vive Posso confiar O teu milagre O teu milagre Vai chegar Pela fé Tu podes Ver E descansar Sei que o teu Redentor Ele vive Posso confiar Posso confiar O teu milagre Ele vive Posso confiar Posso confiar Eu estou feliz Eu estou feliz Nesta noite Por ver A irmã Maria A irmã Ruth Diz que a irmã Maria Está aqui No nosso meio Onde está a irmã Maria Irmã Maria de Lourdes, está lá Que benção, irmã Maria 15 dias atrás o circo de oração foi a casa dela Fazer um culto E ela ficou muito maravilhada E a irmã Maria, ela caminhou muitos anos Aqui no circo de oração Ela foi minha dirigente há muitos anos Eu tenho a honra de dizer que ela foi 10 anos dirigente E hoje está aqui com a gente Sempre apoiando Nós te amamos, irmã Maria Que Deus abençoe grandemente a tua vida E agora no circo de oração louvando Após o circo de oração louvar O evangelista irmão Wesley fará a apresentação Queremos saudar todos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem louvar a Deus conosco Está ali no data show Amém? 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 Amém. O som de Deus é algo que vem pra capacitar, faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte, quando na batalha está. Qualquer coisa virá a amar, nas mãos de quem tem ilusão. Uma queixada mata meu, uma capa abre o rio, assim foi o Rio Jordão. Uma pedra vira bala, comprometa a terra a bala, e as muralhas vão em chão. Renanção divina que você passa por cima do inimigo e pai, e aonde você chega a diferença quase. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. Renanção divina que Deus pega e extermina quem se levantar. Peço que esteja preso quando esteja cantado. Que Deus manda um anjo forte na cadeia. Renanção, renanção sem contra-correr. Renanção, renanção já tem pra vencer. Quem é o destino vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está o destino. Renanção, renanção sem contra-correr. Renanção, renanção sem contra-correr. Renanção, renanção sem contra-correr. Quem é o destino vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está o destino. Quem é o destino Vence, nunca é vencido. Quem é o destino de Deus quem se levanta. Quem é o destino vence, nunca é vencido. Paris fällt pelo amor de Deus. Nunca é vencido. Uma queixada mata mil Uma capa abre o rio Assim foi o rio jogando Uma pedra vinha bala Com o trombeiro na terra bala E as mudadas vêm ao chão Eu não sou divina Que você passa por cima do inimigo e vai E aonde você chega a diferença do ar Você canta, você paga, Deus faz um milagre É não sou divina Que Deus tenha recebido a quem se levantar Mesmo que esteja preso, pode-se acantar Que Deus manda um monte forte e a cadeia É não sou, é não sou que se encontra poder É não sou, é não sou que se aproveita a vencer Quem é ungido, vem, se nunca é vencido Em nome de Jesus, você é saudável É não sou, é não sou que se encontra poder É não sou, é não sou que se aproveita a vencer Quem é ungido, vem, se nunca é vencido Em nome de Jesus, você é saudável É não sou, é não sou que se aproveita a vencer Quem é ungido, vem, se nunca é vencido Em nome de Jesus, você é saudável Em nome de Jesus, você é saudável Glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Lindo hino, maravilhoso Deus abençoe nossas irmãs do Círculo de Oração Monte Sinai A pedido da irmã Salma, então, com alegria Vamos apresentar os visitantes do culto dessa noite Convidada para ministrar a palavra de Deus A irmã Márcia Cordeiro Esposa do evangelista Irmão Messias Cadê o intercessor? Saiu? Eu vi ele por aqui Irmã Márcia, Deus abençoe a senhora Tem toda a liberdade para ministrar a palavra Que o Senhor, nosso Deus, te use mais uma vez Com muita graça, unção e autoridade Deus abençoe Do meu lado direito aqui, dessas duas alas Tem alguém nos visitando? Dá um sinal com a mão? Não? Todos da casa? Chuva e frio, é difícil, né? Do lado de cá, do lado esquerdo? Tem, tem um irmão ali, tem uma família Peraí, tem uma carta aqui Talvez seja aqueles irmãos ali Eric Pires, Liliane Santana e Angélica Santana São de Aparecida de Goiânia Goiás É a carta assinada aqui pelo pastor, pelo secretário Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministério Jardim América Cadê o irmão Eric? Ah, está aqui na frente Fica em pé então, irmão Eric Deus abençoe vocês É uma alegria recebê-los aqui Amém? Deus abençoe O irmão ali atrás então É da onde, querido? Pará? Olha Gostei da alegria do outro irmão lá É conterrâneo, irmão? Ah, então por isso Eu pensei porque tudo começou em Belém do Pará Que ele estava dando glória O avivamento veio de lá Amém Que alegria, né? Então eu quero pedir depois Para vocês dois se cumprimentarem Dar um abraço apertado aí Eu vi outros irmãos levantando a mão São os três lá, né? Levanta, irmão Fica de pé Nós queremos receber vocês de pé Vocês são da onde? Da Paraíba? Meu Jesus amado Oxe É mesmo É da Paraíba, é? Glória a Deus Deus abençoe vocês Nós temos o projeto Paraíba Vocês são de qual cidade da Paraíba? Hã? Ah, irmão, agora Difícil de entender Cabedelo? É? É, tem uns nomes estranhos lá Uns nomes diferentes, né? Fica perto de Pátio, Campina Grande Como é que é? Mais para lá, mais para cá João Pessoa Fica perto da capital Vocês são chiques, né? É, os nossos missionários estão lá no sertão A igreja de pé Vamos Vamos cumprimentar os nossos visitantes com alegria Irmão, eu só consigo fazer a apresentação de visitante assim E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim Com alegria, não é? Quando a gente recebe visita na nossa casa Tem que ser assim, não é? E eu quero Dar a oportunidade Nem perguntei para a irmã Salma Mas vou ser atrevido, irmã Salma Porque eu acho tão lindo O casal vem lá de navegantes Para congregar aqui em Camboriú A irmã Rosana Pais Leme Eu quero pedir ao Samuel Ajuda aqui, Samuel Leva o microfone ali Ela vai dar a saudação de bem-vindos Amém? Ela é cadeirante, não é? Registra aí, Mara Ela é cadeirante Olha o esforço que essa irmã faz Para vir congregar aqui em Camboriú Com alegria Vencendo as dificuldades Ela vai cumprimentar os nossos visitantes aqui Pode cumprimentar a igreja, irmã Rosana A paz do Senhor, irmãos E é com muita alegria mesmo Eu amo essa igreja Amo todos vocês Vamos ver se eu aprendi, não é? Vamos levantar as mãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus Amém e amém Voltem sempre e tragam mais alguém Amém Cumprimente o visitante aí Com alegria Dá um abraço Apertado Os irmãos lá do Pará Da Paraíba Não é? Lá de Goiânia também Deus abençoe Em nome de Jesus Eu volto à direção do culto A nossa dirigente A nossa líder Irmã Salma Obrigada Obrigada, irmão Wesley A irmã Rosana Que sempre está conosco Já nessa oportunidade Eu quero convidar Todo o circo de oração Toda a igreja Os que me ouvem Porque Irmão Wesley Tem irmãs de Biguaçu Que elas estão vindo Todo mês A nossa consagração E Blumenau Então Na próxima Quarta-feira É a nossa consagração Das nove Às quatro da tarde Nós estamos aqui Em consagração Que Deus abençoe a todos Eu quero ser rápida Que eu quero passar para a palavra Mas nós falamos do circo de oração Convidamos pregadores E hoje eu senti De convidar Uma componente do circo de oração Que faz parte da diretoria E faz visita à irmã Helena Para trazer uma saudação Ela disse Eu Eu disse É você mesmo Porque às vezes A gente sempre convida Irmã Lenira E a irmã Helena Ela sempre representa A sua mãe Como a irmã Lenira leu Que morrem E as obras ficam E a irmã Olinda Ela foi com o senhor E as obras ficam E a Helena ficou em seu lugar Aqui sempre que a gente precisa De uma oração De uma palavra A Helena está aqui conosco Como as suas irmãs A irmã Esté A irmã Maria A irmã Marta Que são componente A sida do circo de oração Que Deus abençoe A todas vocês A paz do senhor Igreja Momento maravilhoso Quando nós chegamos Na presença do senhor Quando eu saí de casa Sabe como é que eu pensei? Vou bem tarde Porque daí a salva Não vai me usar para nada Deus é fiel Ele vê Quando eu já vi a sombra Deus vai lá Vai vir em mim Jesus Não me deixa Mas O senhor conhece Ele entende Todas as coisas Ele sabe Por que eu cheguei aqui? Por que você chegou aqui? Ele é conhecedor De todas as coisas Ele é fiel Ele é maravilhoso Coisa linda Coisa maravilhosa É quando nós saímos De casa Para vir ao templo Para vir neste lugar Para dizer que Jesus é bom Que ele salva Que ele batiza Que ele cura E que ele está pronto a salvar Pronto a perdoar E pronto a levantar Glória a Deus E eu quero deixar Nas minhas palavras Quando ela falou Eu disse Jesus Aonde eu abri É aonde que eu vou falar Efésios Bem conhecido 6 E o verso 13 Que diz assim Portanto Tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E havendo feito tudo Ficai firme Irmã Irmãos Estamos tão pertinho do arrebatamento Se fala tão pouquinho da vinda de Jesus E os sinais nos mostram A cada dia Que Jesus em breve voltará E nos nossos olhos Nós vimos tudo tão parado Enquanto o inimigo está batalhando Está lutando A cada dia Para derrotar Para destruir Mas o Senhor Ele está pronto a salvar O Senhor está pronto a preparar Você que chegou aqui neste lugar Que é do círculo de oração Ou que não está no círculo de oração Eu convido a você A se dedicar A estar aos pés do Senhor Porque enquanto você está aqui O Senhor está trabalhando na tua família O Senhor está trabalhando no teu lar O Senhor está trabalhando a vida do teu esposo Tu pode falar para minha irmã Helena Mas o meu esposo tem problema Ele não tem problema O meu filho tem problema Ele não tem problema Só tem um que traz problema Que é o inimigo das nossas almas E ele só foge E ele só corre Quando o crente dobra o joelho e ora Não tem problema Você escutou o hino ali a palavra Que qualquer coisa vira bala Na mão daquele que tem um são Se tu tem um são de Deus, irmã Se tu tem um são de Deus, irmão Não tem nada Não tem, não tem, não tem Tu pode até ser atingida Mas que tu vai ser vencedora Vai Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possa resistir no dias mal E fazendo e havendo feito tudo isso Fica firme O crente que ora, ele não é a bala, irmã Ele pode até ficar na cama Ele pode até ser atingido Porque nós somos corpos humanos Mas se o crente ora Se o crente jejua Ele tem um que cuida dele Tem um que fortalece ele Tem um que ensina ele Tem um que orienta ele Já aconteceu contigo Quando tu está passando por uma aprovação Algo hino soa lá no teu ouvido E tu canta mesmo não podendo cantar É o Espírito Santo ao teu ouvido Dizendo para ti Que tu podes vencer Tu podes lutar Mas sem oração O crente não vence Eu nunca vi crente vencer Sem oração Mesmo que ele não tenha oração Às vezes ele pode estar aqui Mas ele não tem uma fé Para orar pelo enfermo Ele não tem fé Para expulsar um demônio Mas quando ele tem um são Ele não tem medo Porque ele sabe Que se ele chegar perto As coisas acontecem Aleluia Igreja Fica firme Espera no Senhor Mas ore a Deus Busca o Senhor Enquanto se pode achar Porque os dias é mal Mas o Senhor está conosco E breve ele voltará Vamos se preparar Para subir com ele Vamos se preparar Orando Para que Jesus salve almas Para que não caia no mundo E na perdição eterna Mas que o Senhor Guarde-nos Abençoe-nos Para que possamos Prosseguir avante Fazendo a obra do Senhor Que Deus nos abençoe Em nome de Jesus Aleluia Que palavra maravilhosa É a fé É a fé Naquele que tudo pode Que tudo faz Mas nós temos que orar Para poder ter fé Para o Senhor Acrescentar a nossa fé Nós temos que orar Buscar a presença De Deus É no joelho Que nós vencemos Eu sou testemunha De muitas vitórias Que o Senhor já tem me dado Mas foi no joelho E Ele tem me prometido mais Mas também tem Tem lutas Para nós vencermos Mas no joelho Nós vencemos E nós Somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Nós vamos agora Ouvir a irmã Elisiane Louvando ao Senhor Com um hino E com este hino Nós vamos Contribuir com a nossa oferta Nós vamos louvar ao Senhor Com a nossa oferta Que também faz parte do culto Então vamos ouvir a irmã Elisiane Mais uma vez Eu saúdo a todos Com a paz do Senhor Amém? Deus está falando conosco Aqui neste lugar Não desista querido Não desista daquilo Que o Senhor tem Para a tua vida Aleluia Ele vai cumprir Aquilo que Ele te prometeu Só descanse Espere nas promessas Do Senhor Jesus Aleluia Calma Tudo que está acontecendo Está sob o olhar de Deus Calma Deus vai restituir em dobro Que você perdeu Olha Ele falando com você Aquela voz que você ouviu Tentando te desanimar Você chora Você chora e parece que o mundo Vai desabar O milagre que não chega A promessa que não vem Você se pergunta Será que Ele vem? Será que Jesus vem? Calma Tudo que está acontecendo Está sob o olhar de Deus Aleluia Calma Aquieta o seu coração Ele cuida dos seus Não é esta luta Esta prova Que vai lhe fazer parar Se levanta Porque Deus está contigo Para lhe ajudar Está chegando a tua hora E quem sabe é agora Mesmo que ninguém te veja Ele sabe onde você está Então não há porquê Se preocupar Ele não dorme Ele não falha Ele não brinca Ele não tarda Jesus cumpre O que promete Não é homem para mentir Ele nunca se esquece Se marcou Assina embaixo Sua promessa Tem data e horário O tempo é dEle Ele sabe o dia Sua palavra é a própria profecia Confia 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 em Deus Confia Confia Minha irmã Tem vitória chegando Confia Meu irmão Meu querido Não duvides do que o Senhor Tem para você O homem Ele pode prometer algo Mas por um motivo Ele não cumpriu Mas com o nosso Deus Não existe falha Se ele fez a promessa Se ele fez a promessa Ele vai cumprir Ele não dorme Ele não falha Ele não brinca Ele não tarda Jesus cumpre Não é homem para mentir Ele nunca se esquece Se marcou Assina embaixo Sua promessa Tem data e horário O tempo é dele Ele sabe o dia Sua palavra É a própria profecia Confia 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 Em Deus Confia Confia Meu irmão Tem vitória Chegando Levanta a sua mão Receba Toma forse Toma forse Daquilo que Deus te deu Daquilo que Ele te prometeu Descanse Nos braços Do Senhor Jesus Confia Confia Só nele Porque hoje é noite De vitória Para a tua vida Oh Amando Eu convido a igreja Para ficar de pé Nessa hora E nós vamos orar E passar Para a palavra Aleluia Eu sinto a glória De Deus Às vezes nós falamos Que Deus vai fazer Mas nós não confiamos Nós precisamos confiar Oramos Amado e grande Deus Espírito Santo Tu és atribuidor De graça De paz De alegria De ensino Mante o fácil De que birrai Na manjuícia Usa mais uma vez A tua filha Tu a conhece Bem de perto Tu tem visto A cada passo A cada momento Pai Tu és Contribuidor De graça De força Tu alimenta O caminho A cada momento Da vida Dela Senhor Responde Responde Aquilo que ela Tem te pedido Nesta noite Porque tu és O Deus Que responde E eu te peço Olha para a tua Igreja A cada um Que entrou Aqui A necessidade Da alma E do coração E tu és Grande Para suprir Para ouvir E para dizer Que grande És tu No passo Do ensino Essa É uma provisão Secreta Pai Nós te agradecemos Em nome De Jesus Irmã Márcia Deixa Deus te usar Glória a Jesus A paz do Senhor Irmãos Podeis assentar Louvado Seja o nome Do Senhor Glória a Jesus Eu quero glorificar Ao Senhor Jesus Pelo privilégio De nós Estarmos aqui Na casa dele Louvando O nome dele E para receber Uma palavra Do coração dele Você crê Que o Senhor Tem uma palavra Para o teu coração Amém Glória a Jesus Adoro ao Senhor Por mais esta oportunidade Quero agradecer Irmã Salma Irmã Marlene Que me ligaram Muito obrigada Muito obrigada Pela oportunidade O Senhor O Senhor Mas Mas vós Perguntou ele Quem Dizeis Que eu sou Agora nós vamos um pouquinho mais para frente Em João Evangelho de Jesus Segundo escreveu João Capítulo de número 19 A partir do verso 23 João 19 A partir do versículo 23 Aleluia Glória a Jesus Diz assim Diz assim a palavra Do Senhor Os soldados Pois Quando Crucificaram Jesus Tornaram-lhe As vestes E fizeram E fizeram Quatro partes Perdão Tomaram-lhe as vestes E fizeram Quatro partes Para cada soldado Uma parte E pegaram também A túnica A túnica Porém Era sem costura Toda tecida De alto a baixo Disseram Pois Uns aos outros Não a rasguemos Mas lancemos Sortes Sobre ela Para ver A quem caberá Para se cumprir A escritura Repartiram Entre si As minhas vestes E sobre a minha túnica Lançaram Sortes Assim Pois O fizeram Os soldados E junto A cruz Estavam A mãe De Jesus E a irmã Dela Maria Mulher De Clopas E Maria Madalena Vendo Jesus Sua mãe E junto A ela O discípulo Amado Disse Mulher Eis aí Teu filho Depois Disse Ao discípulo Eis aí Tua mãe Dessa hora Em diante O discípulo A tomou Para casa Amém Glória Jesus Queridos Irmãos O capítulo De número Dezenove De João Assim como Outros capítulos Dos outros Evangelhos Que falam A respeito Da crucificação De Jesus O capítulo Que fala A respeito Da crucificação De Jesus Junto Aquele Que fala Da ressurreição São Demonstram Ou Descrevem A cena Mais Importante Para o Cristianismo Nós Não estaríamos Aqui nesta Igreja Nós Não seríamos Denominados Cristãos Nós Não seríamos Crentes Em Jesus Se Esta cena Horrenda Da crucificação Não tivesse Acontecido E se Jesus Não houvesse Ressuscitado É por causa Da crucificação De Cristo Que eu E você Estamos Aqui nesta Noite É por causa Da crucificação De Cristo Que nós Estamos aqui Para adorar Ao Senhor Jesus Aleluia Glória Jesus E quando E se nós Lêssemos Todo o capítulo Dezenove Não lemos Porque é bastante Extenso Mas você já leu Com certeza Se nós Lêssemos Todo o capítulo De número Dezenove Nesta cena Da crucificação Nós Encontraríamos Um retrato Do relacionamento Do homem Com a cruz De Cristo Um microcosmo Do que é O relacionamento A reação De todo O homem Em relação A cruz De Cristo Se nós Olharmos Para essa cena Nós vamos Ver que durante A história Da humanidade E até hoje Nós vamos Encontrar Pessoas Que reagem A cruz De Cristo Da mesma Maneira Que as pessoas Reagiram Naquele momento Então vejamos O que é que nós Vemos Nesta cena Da crucificação De Cristo Nós vemos Algumas pessoas Que simplesmente Estão assistindo A crucificação Nós vemos Pessoas Que não estão Nem um pouco Constrangidas Com aquela cena Brutal Nós vemos Pessoas Que não estão Nem um pouco Sensíveis Aquilo que está Acontecendo O filho de Deus Está pendurado No madeiro Mas lá naquela cena Nós vemos Pessoas Que estão Totalmente Insensíveis Estão Totalmente Indiferentes A crucificação E até o dia De hoje Nós vemos Esse tipo De pessoa Até o dia De hoje Nós vemos Pessoas Que já entraram Nesta igreja Que já entraram Em alguma igreja Evangélica Que já receberam O folheto De alguém Que já receberam Uma palavra Da parte de Deus Que já passaram Pela cruz De Cristo Mas olharam De maneira Indiferente Sem nenhuma Sensibilidade E nós Olhando Para a cena Novamente Nós vemos Outro tipo De pessoa Nós vemos Um tipo De pessoa Que quer Lucrar Com a crucificação De Cristo Nós vemos Ali Aqueles soldados E diz a palavra Que eles pegaram Quatro Das vestes De Jesus Provavelmente Ele teria Cinco peças De vestuário Eles pegaram Quatro Daquelas peças Eram Quatro soldados Dividiram Uma para cada um Mas sobrou Uma peça A quinta peça Era a túnica De Jesus Era o quipom De Jesus E ele não Tinha costura Então eles disseram Nós não vamos Dividi-lo Porque ele Inteiro Ele vale Muito mais Então em Malenira Eles estavam lá Só pensando Naquilo Que eles Poderiam Lucrar Com a Crucificação De Jesus Cristo E até hoje Infelizmente Nós vemos Aquelas pessoas Que são os Mercenários Da fé São aquelas Pessoas Que só pensam Em lucrar Só pensam Em receber lucro Com a Crucificação De Jesus Cristo E quando nós Olhamos novamente Para a cena Nós vemos Outro tipo De pessoa Nós vemos O centurião Que até então Estava apenas Observando Mas quando Algumas coisas Sobrenaturais Aconteceram Depois que Jesus expirou Quando ele Viu que o céu Ficou negro Quando ele Viu que tudo Escureceu Quando ele Viu que tinha Um terremoto Quando ele Viu que as Pedras Começaram a Quebrar Quando ele Viu que as Pessoas Começaram a Ressuscitar Do seu Túmulo Quando ele Viu aqueles Mortos Agora Ressurretos Entrando Na cidade Quando ele Viu o Sobrenatural Então ele Olhou para Jesus E disse Realmente Este Era Filho De Deus Nós Vemos esse Tipo de Pessoa Que só Acredita Em Jesus Quando a Manifestação Do Sobrenatural Acontece E nós Olhamos Novamente Para a cena E nós Vemos outro Tipo de Pessoa Nós Vemos Discípulos Fieis De Jesus Nós Olhamos E vemos João O apóstolo O discípulo E nós Olhamos E vemos Algumas Mulheres Discípulos De Jesus Que seguiam A Jesus E estavam Ali Ao pé Da cruz Porque Queriam Ir Com Jesus Até o Fim Aleluia Glória Jesus E se você Olhar Hoje Para A vida Atual Se você Olhar Para a sociedade Odierna Você Você vai Vai Ver Que Todo Esse Tipo De Pessoa Ainda Existe E Continua Reagindo A cruz De Cristo Da Mesma Maneira Agora Queridos Irmãos Escute Isso Nós Lemos Nós Lemos No primeiro Versículo Que Jesus Está com Os discípulos E ele Olha Para eles E ele Faz uma Pergunta Ele Diz O que As Pessoas Andam Dizendo De Mim E Eles Respondem Para Jesus E Dizem Olha Alguns Dizem Que Você É João Batista Alguns Dizem Que Você É Elias Alguns Dizem Ser Jeremias Alguns Dizem Ser Um Profeta Então Jesus Olha Para os discípulos E faz Uma Pergunta E Diz E Vocês O que É Que Vocês Dizem Sobre Mim Qual É O Conceito Que Vocês Têm A Meu Respeito Sabe Existe Um Pastor Chamado Felipe Falcão Ele Escreve Um Livro Sobre Maturidade Espiritual E Ele Diz No Seu Livro Que A Maturidade Espiritual Do Crente Depende Do Relacionamento Que Ele Tem Com Jesus Cristo Sabe Sabe O que Isso Quer Dizer A Resposta Que Você Tem Aí Dentro Do Seu Coração Porque Jesus Jesus Perguntou Para Seus Discípulos Mas Pergunta Hoje Para mim E Para Você Jesus Está Perguntando Hoje Aqui Neste Culto Para mim E Para Você O que É Que Você Diz A Meu Respeito O que É Que Você Pensa Sobre Mim Qual É O Conceito Que Você Tem De Jesus Cristo Ele Está Te Perguntando Ele Quer Saber Ele Chão Do Teu Coração Aleluia Glória Jesus E Nesta Cena Da Crucificação O Senhor Me Mostrou Aqui As Etapas Da Maturidade Cristã Escute Isso Nós Podemos Observar Nesta Cena Todas As Etapas Os Passos Da Maturidade Cristã Preste Atenção Quando A gente Olha Novamente Para Cruz Nós Vemos Ali Ao Lado De Jesus Dois Criminosos Que Foram Crucificados E Eles Começam Uma Discussão Um Deles Olha Para Jesus E Diz Olha Se tu És Realmente O Cristo Por Que Você Não Faz Alguma Coisa Por Que Você Não Sai Daqui E Nos Tira Daqui Também É Aquele Tipo De Pessoa Que Vê Jesus Apenas Como Alguém Que Pode Lhe Beneficiar Se Você É O Cristo Sai Da Cruz E Nos Livra Disso Então O Outro Criminoso Responde Para Ele Mas Será Que Nem na Agonia Da Morte Você Não Consegue Temer A Deus Será Que Você Não Entende Que Nós Estamos Aqui Pagando O Preço Do Nosso Pecado Estamos Aqui Porque Foi A Consequência Dos Nossos Erros Mas Este Homem Este Homem Não Fez Nada Este Homem É Justo E Ele Está Aqui Mas Ele É Totalmente Perfeito Ele É Totalmente Santo Ele É Totalmente Justo Então Aquele Criminoso Olha Para Jesus E Diz Lembra Te De Mim Quando Entrares No Teu Reino E Jesus Olha Para O Criminoso E Ele Responde Hoje Mesmo Estarás Comigo No Paraíso Aleluia E Aqui Queridos Irmãos Eu Vejo O Primeiro Passo Para Maturidade Cristã O Primeiro Passo Sabe Qual O Primeiro Passo Presta Atenção Aquele Ladrão Primeiro Reconheceu Ser Um Pecador Aquele Ladrão Primeiro Reconheceu Que O Fim Dele Era A Condenação Eterna Aquele Criminoso Sabia Que Ele Não Merecia Outra Coisa A Não Ser A Condenação Mas Ele Se Arrepende Ele Primeiro Reconhece Que É Pecador E Ele Se Arrepende E Ele Se Arrepende Então Faz Um Pedido A Jesus E Eu Vejo Neste Pedido A Fé Porque Se Ele Não Tivesse Fé Ele Não Teria Feito O Pedido Então Ele Faz O Pedido A Jesus Ele Pede Para O Senhor Ele Pede A Salvação Ele Sabe Que A Salvação É Pela Fé Ele Faz O Pedido Ele Se Arrepende Ele Faz O Pedido É O Primeiro Passo Da Maturidade Cristã Que É Você Ver Jesus Como Seu Salvador É O Primeiro Passo Você Ver Jesus Como O Único Que Pode Te Salvar Nada Mais Pode Te Levar A Deus A Não Ser Jesus É O Primeiro Passo Agora Escute Aquele Criminoso Não Teve Tempo De Dar Mais Nenhum Passo Ele Só Conseguiu Dar O Primeiro Passo Quem Está Entendendo O que O Senhor Está Falando Agora Deixa Eu Te Passo Pastor Wesley Ficaram Só No Primeiro Passo Não Avançaram Na Maturidade Cristã Estão Dentro Da Igreja Vem Aos Cultos Mas Só Conseguem Ver Jesus Como Seu Salvador Quando Ele Faz A Pergunta E Você Quem Diz Que Eu Sou Só Consegue Responder É Meu Salvador Agora Vamos Olhar Novamente Para A cena E Nós Olhamos Dentro Desta Cena Da Crucificação E Encontramos Uma Mulher Que No Outro Evangelho É Chamada De Salomé Mãe De Tiago João E Quando Eu Olho Para Salomé Eu Me Lembro Que Um Dia Salomé Chegou Para Jesus E Disse Jesus Eu Tenho Um Pedido Para Te Fazer Eu Tenho Dois Filhos Tiago João Você Sabe São Teus Discípulos E Eu Gostaria Que Lá No Teu Reino Você Colocasse Um A Tua Direita E Outro A Tua Esquerda Então Jesus Olha Para Salomé E Responde Para Ela Eles Podem Beber Do Cálice Que Eu Vou Beber E Eles Respondem Podemos Então Jesus Olha Para Eles E Diz Beber Do Cálice Vocês Vão Agora Quanto A Ficar A Minha Direita E Minha Esquerda É Meu Pai Que Decidirá Apesar Do Pedido Egoísta De Salomé Salomé Entendia E Reconhecia Que Jesus Era Rei Ela Entendia E Reconhecia Que Jesus Era Rei Agora Escute Isso Jesus É Rei E Como Rei Ele Tem As Suas Leis Jesus Se Jesus É Rei Nós Somos Servos E Os Servos De Um Rei Não Questionam A Lei Do Rei Os Servos Apenas Obedecem As Leis Aleluia Glória Jesus Agora Tem Uma Coisa Todo Rei Escolhe Alguns Dos Seus Servos Para Colocar Em Alguma Posição De Destaque Escute Isso E Como É Que Um Rei Justo Escolheria Estes Servos Eu Não Estou Falando De Um Rei Corrupto Eu Não Estou Falando De Um Rei Aqui Da Terra Que Aceita Subornos Influências Eu Estou Falando De Um Rei Justo E Santo Um Rei Justo E Santo Quando Vai Escolher Alguns Dos Seus Servos Para Colocar Em Posição De Destaque Ele Vai Escolher Os Servos Fieis Aleluia Glória Jesus Louvado Seja o Nome Do Senhor Agora Escute Uma Coisa Que Nós Temos Que Entender E Que Salomé Não Entendia A Respeito Do Reino De Deus O Reino De Deus Não É Comida Não É Bebida O Reino De Deus Não É Como Os Reinos Terrenais Para Você Receber A Coroa No Reino De Deus O Único Caminho A Trilhar É O Caminho Da Cruz É O Caminho Da Cruz Que Te Leva A Coroa No Reino De Deus Não Existe Atalhos No Caminho Do Reino De Deus Se Você Não Passar Pela Cruz Você Não Recebe A Coroa Se Você Não Renunciar Você Não Recebe A Coroa Aleluia Glória Jesus No Reino De Deus Para Que Você Entre Na Terra Prometida Você Tem Que Passar Pelo Deserto Aleluia Glória Jesus Jesus Primeiro É O Meu Salvador Segundo Passo Da Maturidade Cristã Jesus É O Meu Rei Aleluia Se Ele É O Meu Rei Eu Sou O Seu Servo Aleluia Glória Jesus Louvado Seja o Nome Do Senhor Deixa Eu Te Dizer Uma Coisa Se Você Encontrar Alguém Em Uma Posição De Destaque Aparentemente Dentro Do Reino De Deus E Este Alguém Que Está Em Posição De Destaque Não Passou Pela Cruz Do Calvário Não Foi O Meu Rei Que Colocou Este Homem Nesta Posição Foi O Sistema Religioso Foi O Próprio Homem Porque Quando Nós Falamos Em Reino De Deus Nós Não Estamos Falando Dessas Paredes Nós Não Estamos Falando Daquela Placa Que Está Pendurada Lá Fora Nós Não Estamos Falando Da Nossa Carteirinha De Membro Da Igreja Nós Estamos Falando Do Corpo De Cristo Espalhado Pela Terra Aleluia Glória Jesus Glória Jesus Olhamos Novamente Para Cruz Louvado Seja o Nome Do Senhor E Agora Na cena Da Crucificação Nós Encontramos Uma Pessoa João João O Discípulo Amado E Quando Nós Lembramos De João Nós Lembramos De Um Homem Amigo De Jesus Amigo Íntimo Tão Íntimo Irmã Rute Que Quando Eles Estavam Na Ceia Jesus Disse Algum De Vocês Irá Me Trair E Pedro Que Era Muito Esperto Olhou Para João Fez Um Sinal E Disse Pergunta Para Ele Pergunta Para Ele O que Pedro Estava Dizendo Você Que É Íntimo Você Que É Amigo Ele Vai Contar Pergunta Para Ele Aleluia Glória Jesus Um Dia O Senhor Jesus Chegou Para Seus Discípulos E Disse Olha Eu Não Vou Agora Mais Chamá-los De Servos Eu Vou Chamá-los De Amigos Sabe Por Que Porque O Servo Não Conhece As Decisões Não Conhece Os Planos Do Seu Senhor Mas O Amigo Conhece Aleluia Glória Jesus Louvado Seja o Nome Do Senhor Aleluia As 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 되 Agora Mas Parece Que Jesus Vai Não A Salma E Fica Contando As COISAS Mas O Que A Amigo De Jesus Aleluia Olha O Privilégio De Sermos Amigos de Jesus, irmã Lenira o amigo não dá tiro no escuro, o amigo é avisado o amigo sabe, porque o grande amigo, fiel amigo lhe avisa, lhe conta você é amigo de Jesus se você é amigo de Jesus adore a ele nesta noite aleluia, glória a Jesus só que o Senhor Jesus diz o meu amigo faz aquilo que eu ordeno quer saber se você é amigo de Jesus você faz aquilo que o Senhor ordena se você faz, você é amigo de Jesus, se você é amigo de Jesus, ele vai falar contigo ele vai contar os planos, um dia o Senhor Deus desceu do céu e disse, eu vou contar ao meu amigo Abraão, o que eu vou fazer em Sodoma e Gomorra Deus não desceu para falar com Ló quem estava em Sodoma era Ló mas Ló ainda não era amigo ele desceu para falar com Abraão, ele disse será que eu vou esconder do meu amigo não, eu vou contar para ele e chorava é por isso que nós cantamos aquele hino Cristo Jesus é o fiel amigo ele só ele só e nas fraquezas está comigo ele só ele só e nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só pois ele é meu seguro guia ele só ele só aleluia glória a Jesus você sabe porque é que as redes sociais tem tanto sucesso você sabe porque tem tanta gente viciada nas redes sociais a ilusão de que você tem muitos amigos a ilusão você quer saber quantas curtidas você ganhou você quer saber quantos comentários vieram dos teus amigos agora eu quero que você pense na lista dos teus amigos do Facebook pense você pode ter duzentos dois mil cinco mil pense nessa lista e agora pense se faltar dinheiro na tua casa se você precisar de dinheiro emprestado irmã Salma pra quem é que você vai pedir dos teus cinco mil amigos da lista se você não tiver aonde dormir se você não tiver casa pra morar se acontecer uma tragédia quem é daquela lista que vai lhe dar casa pra morar se você ficar doente se você for pra UTI você tem cinco mil amigos será que os cinco mil vão aparecer lá pra te visitar Cristo Jesus é fiel amigo ele só ele só ele só é o fiel amigo azul valava aleluia 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 quem vocês dizem que eu sou eu sou salvador só agora olhe pra mim se Jesus é rei na tua vida é o segundo passo ele não deixa de ser salvador se ele é amigo ele não deixa de ser rei quem está entendendo o que o senhor está falando olhamos de novo pra cena da crucificação e agora nós vemos o nosso Jesus com todo aquele sofrimento da cruz e de repente ele levanta a cabeça e ele dá um grito alto e mananira ele já não tem mais forças ele está quase morrendo mas a bíblia diz que ele grita e sabe o que é que ele grita Deus meu Deus meu por que me desamparaste sabe porque Jesus sabe ser pai dos crentes sabe porque ele resolveu nos dar uma paternidade espiritual sabe porque porque por alguns segundos por alguns segundos ele ficou órfão escute isso eu já falei isso neste púlpito mas eu vou repetir quando Jesus estava lá no Getsemane e ele estava orando e ele disse pai se for possível passa de mim esse cálice mas não seja feita a minha vontade mas seja feita a tua por que que Jesus não queria beber do cálice porque ele viu todo o sofrimento viu ele viu o flágio viu ele viu a coroa de espinhos viu ele viu a zombaria na cruz viu ele viu escárnio viu ele viu os cravos viu mas não foi por isso que ele não queria beber ele não queria beber do cálice porque ele sabia que bebendo do cálice todo o meu pecado todo o teu pecado todo o pecado da humanidade estaria sobre ele e por causa do meu pecado e do teu pecado o pai virou as costas para ele por alguns segundos ele não pode olhar para a podridão do meu pecado e do teu pecado então Jesus exclamou Deus meu Deus meu por que me desamparaste por poucos segundos irmã Esther eu não sei explicar como esse mistério mas o pai se separou do filho por poucos segundos por minha causa por tua causa e porque ele sabe o que é ficar sem o pai ele quer ser o meu pai e o teu pai e pai é aquele que cuida pai é aquele que protege pai é aquele que ampara aleluia glória a Jesus agora eu quero que você pense comigo em uma cena eu vou correr as bodas as bodas de caná todo mundo prega as bodas de caná geralmente quando vão pregar quando o grupo de casais está na direção e realmente fala de casamento é uma coisa linda aquela história real que aconteceu com Jesus mas eu quero que você pense de uma outra forma hoje eu quero que você veja que quando a mãe de Jesus se preocupou porque acabou o vinho nós temos que entender que na cultura judaica uma festa de casamento levava sete dias sete dias de festa tinha que ter muita comida tinha que ter muita bebida sete dias de celebração e o noivo claro se preparava para isso porque a hospitalidade na cultura judaica é algo que dá honra ao dono da casa se o dono da casa é hospitaleiro ele é honrado se ele não é ele é desonrado quando acabou o vinho Maria se preocupou com a honra do noivo ela pensou agora o noivo será desonrado a festa não acabou e o vinho acabou então ela vai até Jesus e vocês sabem o que acontece Jesus manda que eles encham seis talhas de água cada talha diz a palavra do Senhor tinha duas ou três medidas o que poderia ter ali trezentos e quarenta a quinhentos e cinquenta litros de água caberia ali dentro eu estou dizendo isso para você pensar em quantas pessoas havia naquela festa era um baita de um casamento então Jesus mandou fazer isso e mandou servir eles levaram até o mestre o mestre tomou e ele disse olha foi até o noivo agora escute isso preste atenção nisso chegou no noivo e disse olha as outras pessoas servem o melhor vinho no começo da festa depois eles servem o vinho inferior porque as pessoas não vão nem notar mas você fez diferente você deixou o melhor vinho para o final escute isso escute isso sabe o que Jesus o Deus Pai fez aquele que sabe o que é paternidade e cuidado aquele noivo seria desonrado ele trocou a desonra ele mudou a desonra do noivo para a honra veja bem uma coisa o noivo o dono da festa o noivo ele não teve crédito nenhum naquilo ele não havia comprado aquele vinho o crédito não era dele de quem era o crédito de Jesus de quem era a honra de Jesus mas Jesus não se apresentou Jesus permitiu que a honra ficasse com o noivo escute isso depois nós lemos nos últimos versículos que o Senhor Jesus foi glorificado e que os discípulos creram nele por causa do milagre escute o que o Senhor está falando para mim e para você nesta noite sabe qual é o privilégio daquele que vê o Senhor como pai sabe qual é o privilégio é você receber dele uma honra cujo mérito não é seu quem está entendendo a glória é de Jesus mas ele vai te honrar porque você sabe que ele é um pai amoroso sabe o que Jesus está falando nesta noite se você acreditar você toma para você Jesus está dizendo que aqui dentro deste lugar existem pessoas que estão na desonra ele vai mudar ele vai mudar ele vai mudar o cativeiro nessa noite aleluia aleluia o que vocês dizem que eu sou eu sou o salvador eu sou o rei da tua vida eu sou o amigo eu sou o teu pai quinto e último passo escute vamos olhar novamente para a cena encontramos lá algumas mulheres entre elas encontramos Maria mãe de Jesus agora eu quero que você pense comigo Maria mãe de Jesus Maria quando o anjo veio falar com ela ele deu a missão prontamente ela disse eis-me aqui Senhor cumpra-se em mim a tua vontade agora escute ela engravidou ela sabia que o bebê que estava no seu ventre era filho de Deus ela sabia ela cuidou daquele bebê como toda mãe amorosa cuida ela amamentou o bebê ela alimentou ele foi crescendo ela cuidou dele ensinou ele a andar ensinou ele a falar como qualquer criança fazia na época e ele cresceu e ela o amou com todas as suas forças ela o amou porque ele era o salvador dela ela o amou porque ela sabia quem ele era agora escute o quinto passo a quinta etapa da maturidade espiritual é quando você vê o Senhor Jesus como o noivo da igreja agora eu quero que você entenda uma coisa pense em um noivo pense em um casamento quando Deus utiliza esses símbolos na palavra é para fazer a gente pensar não é por acaso quando ele diz que ele é o noivo da igreja ele quer que eu e você pensamos num casamento claro um casamento como ele deveria ser num casamento que deveria ser dessa forma o noivo deveria dar a noiva todos os privilégios que ele não dá a mais ninguém se eu fosse você já estava adorando ao Senhor num casamento noivo dá a noiva todos os privilégios que ele não dá para mais ninguém num casamento a noiva é a menina dos olhos do noivo deveria ser num casamento a pessoa mais importante para o noivo deveria ser a noiva aleluia glória a Jesus louvado seja o nome do Senhor eu estou dizendo Jesus está dizendo nesta noite que quando nós vimos Jesus como noivo todos os privilégios de sermos noiva do Cordeiro ele vai dar para mim e para você e para mais ninguém aleluia para mais ninguém porque você é a noiva do Cordeiro Maria sentiu isso na carne porque o Senhor disse a palavra de Deus disse sobre ela que ela foi chamada de bem-aventurada a mulher mais feliz da terra só que tem uma outra coisa que acontece no casamento quando nós nos casamos o pastor diz assim você aceita ser fiel na riqueza e na pobreza você aceita ser fiel na saúde e na doença você aceita ser fiel até o fim a mesma Maria que desfrutou do privilégio de ser mãe do menino Jesus do Jesus homem não mãe de Deus mas mãe de Jesus homem é a mesma Maria que agora está debaixo da cruz olhando para o seu filho e vendo ele coberto de hematomas todo cheio de sangue e vendo as pessoas passando e zombando dele e vendo tudo aquilo acontecer então eu acredito que ela se lembra de uma mensagem profética quando ela leva Jesus ao templo para apresentar e a profecia dizia para ela uma espada transpassará a tua alma quem é noiva aceita os privilégios abraça os privilégios mas aceita a espada que transpassa a alma quem é noiva vai até o fim quem é noiva de Jesus aceita que o melhor da tua vida o mais precioso seja sacrificado se for a vontade do pai quem está entendendo o que o Senhor está falando aleluia glória Jesus quem você diz que eu sou Jesus pergunta nesta noite para você quem você diz que ele é ele é teu salvador ele é teu rei ele é teu amigo ele é teu pai ele é o noivo da igreja quem você diz que Jesus é agora eu quero terminar se ele é noivo ele não deixa de ser as outras coisas escute isso você lembra da rainha Esther ela era esposa do rei Asoer e num determinado momento ela tinha que falar com ele mas ele não havia chamado ele era o rei e havia uma lei e a lei dizia que se alguém se apresentasse diante do rei sem ser chamado poderia ser morto mas Esther se arriscou e foi olhe pra mim aqui quando aquele rei olhou pra sua noiva aleluia eu quero que o Espírito Santo te mostre o que eu estou vendo aqui nesta noite aleluia 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 glória a Jesus o rei olhou pra noiva os outros olharam os outros pensaram ela está morta ela não fez o que devia mas o rei olhou pra noiva aleluia e o rei disse eu sou apaixonado por ela então eu baixo fé e ela pode vir até a mim aleluia sempre 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 se você é noiva só se você é noiva aleluia sempre 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 você pode ir ao noivo sempre sem medo sempre com ousadia sempre com fé sempre aleluia fique em pé igreja do Senhor louvado seja o nome do Senhor o noivo está pronto ele está pronto pra vir buscar a noiva ele está pronto pra vir buscar a noiva quem crê nisso quem crê nisso quem crê nisso quem espera isso se você é noiva você quer isso se você é noiva você espera encontrar com o noivo aleluia 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 as trombetas vão tocar aqueles mortos ressuscitarão primeiro ganharão um corpo glorificado aqueles que estiverem vivos serão arrebatados com eles nas nuvens aleluia e nós iremos morar com o noivo na eternidade desfrutar da presença dele ver como ele é vale a pena 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 aleluia glória a Jesus aleluia a promessa do noivo é muito mais gloriosa 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 irmão Wesley pra mim e pra você é muito mais gloriosa irmã Ruth é mais gloriosa é mais gloriosa você vai estar com Ele irmão Volmar vale a pena irmão Volmar, aleluia aleluia a honra virá irmão Volmar a honra virá sobre você, diz o Senhor aleluia glória a Jesus louvado seja o nome do Senhor levante as suas mãos levante as suas mãos eu não vou chamar você aqui eu quero que você fale com o noivo agora, fale com ele, fale com ele, feche os teus olhos se você é batizado no Espírito Santo adore a Ele em línguas estranhas, glorifique a Ele aleluia, aleluia sinta a presença dele, sinta a presença do noivo veja o teu amigo fiel aí do teu lado aleluia Ele ouve, Ele sabe como você chegou aqui Ele sabe do que você precisa, do que você necessita Ele sabe Ele é Pai amoroso Ele sabe aleluia 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 Te adoramos meu rei, te adoramos meu amigo fiel, te adoramos nesta noite Pai querido. Nós te adoramos nesta noite, nós te adoramos noivo amado, nós te adoramos, não existe ninguém maior, não existe ninguém melhor, não existe ninguém tão santo, tão poderoso como o Senhor. Amor, nós queremos te adorar nesta noite Pai, Pai nós queremos te adorar nesta noite, visita Senhor esta mulher, visita este homem nesta noite que chegou aqui tão desanimado, tão cansado, visita esta mulher Pai nesta noite, que chegou aqui sem esperança, visita Senhor a tua filha nesta noite, renova a esperança dela, renova Senhor nesta noite, visita, 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 visita Senhor visita, visita Espírito Santo visita, 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 visita visita, vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem sobre a tua igreja, vem Jesus, vem, Aleluia, glória é o nome de Jesus, Aleluia, Aleluia. dá um abraço no teu irmão, dá um abraço, dá um abraço no teu irmão, você vai morar no céu com ele, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Eu quero terminar, mas cinco minutinhos, por favor, eu quero fazer um convite aqui, se você está aqui no nosso meio, e você ainda não deu o primeiro passo, você ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu não te conheço, mas se você está aqui, não conheço a todos, claro que uma grande parte eu conheço, mas se você está aqui e não fez isto ainda, e você quer vir para Jesus nesta noite, o convite está aberto para você, ou se você está aqui e você parou na caminhada, por algum motivo você desanimou, o convite está aberto para você, se você quer fazer um novo conserto com o Senhor, o convite está aberto, saia do seu lugar e venha na frente, e eu quero orar por você, se você está nessa situação, ou está parado, ou ainda não confessou a Jesus, tem alguém para Jesus nesta noite, tem alguém para Jesus? louvado seja o nome do Senhor, tem alguém, tem alguém que quer fazer um conserto? Tem alguém? Aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus, aleluia, aí vem a primeira pessoa, aleluia, tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia, por isso que a gente sempre tem que fazer, aleluia, glória a Jesus, tem mais alguém para Jesus? Se tem mais alguém, vem, eu já passei muito do horário, eu preciso entregar o microfone, levante a sua mão para cá, como é o nome dela, Keila? Débora, está voltando, voltando, aleluia, glória a Jesus, levante a tua mão para cá, Senhor Jesus, a tua filha Débora, aleluia, 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 está voltando Jesus, voltando para a tua casa, é tua filha querida que volta, eu sei que o Senhor está com os braços abertos, Pai, Pai eu quero te pedir no nome de Jesus mais uma vez, Senhor perdoa os seus pecados, Senhor, cobre a Débora com o teu sangue, justifica ela, Senhor, acende o nome dela no livro da vida, Senhor, e capacita ela para andar contigo, usa ela, Senhor, nesta última hora para a tua glória, Pai, a nossa oração no nome de Jesus, podeis assentar, queridos, obrigada. Glória a Deus, Glória a Deus, irmã Salma, quer agradecer, quer falar alguma coisa? Obrigada irmão Wesley, eu quero agradecer a irmã Márcia, que ontem eu lhe convidei, e ela nunca diz não, que Deus continue te usando, a todos que estiveram aqui, a nossa diretoria, as dirigentes, a irmã Miriam de Itajaí, que está lá atrás, chegou mais tarde, está aqui conosco, uma grande amiga, obrigada, e obrigada a todos vocês, ao Wesley, amanhã nós vamos no João da Costa, o congresso do circo de oração, as irmãs estão convidadas para estar lá, obrigada Wesley. Glória a Deus, a igreja de pé, por favor, aproveitando ainda a transmissão pelas rádios e pela internet, eu quero avisar, em nome do pastor Cezino, do pastor Reuel e do pastor Silas, amanhã começa um grande trabalho, o congresso dos jovens aqui do templo sede, em novembro, o pastor Reuel organiza, coordena o trabalho da Almadice, aí é todo o campo, são os jovens de todas as congregações, incluindo a sede, mas amanhã, sábado e domingo, na liderança do presbítero irmão Noé, vai acontecer aqui, um trabalho maravilhoso, preletores, cantores, a nossa juventude, grupo Ebenezer, aqui do templo sede, vai ser aqui no pavilhão, nós convidamos toda a igreja, a dar apoio a nossa juventude, amém irmãos? Sexta, sábado e domingo, domingo pela manhã, escola dominical normal aqui no templo, e os irmãos venham participar com alegria, servindo a Jesus. Que Deus abençoe os nossos irmãos que acompanharam pelo rádio e pela internet, eu chamo o pastor Lauro Schleser para fazer a oração aqui, pelos dizimistas e os ofertantes da obra missionária, e em seguida dando a bênção apostólica. Irmã Débora Machado de Castro, Lenira Alves Castro, Lisiana da Silva Bandeira, contribuintes da obra missionária, irmão Alessandro Roque, e Eloir de Souza e Carina Santana de Souza. Venham à frente, por favor, se estiverem aqui no templo, venham à frente, venham diante do altar. Irmãos, não tenham esse gesto aqui, esse ato, por costume. Acredite na palavra de oração que é ministrada sobre a sua vida. Isso é muito sério, você trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor para a manutenção da obra. Pastor Lauro Schleser. Obrigado, pastor Wesley. Nós vamos orar então. Quero que você levante mais uma vez a sua mão, e vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus, eterno Pai de bondade, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por tudo o que aconteceu aqui esta noite, Senhor. Pela salvação de almas, pela Tua palavra tão poderosa, Senhor, que tocou os nossos corações. Obrigado por ter falado conosco, Senhor, porque é um Pai maravilhoso. Queremos pedir a Tua bênção sobre os irmãos que trouxeram os seus dízimos, suas ofertas à casa do Senhor. Recompensa os Teus filhos, Senhor, de uma maneira que o Senhor pode muito mais do que qualquer ser humano. Deus abençoa o Seu guarda-roupa, o Seu lar, abençoa a Sua mesa, as Suas vestimentas. Nunca deixe faltar, Senhor, o pão de cada dia na mesa dos Teus filhos. Pai eterno, nós Te louvamos e agradecemos por tudo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do glorioso Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. E se Deus é por nós, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.